Música Você quer dar muitos presentes? Tenho Tenho? Tá gostando mesmo? Uhum E qual das convidados você mais gosta? Da Neca Da Neca? E... Agora vamos entrevistar a Luciane ali? Vamos Aê Luciane, o que está achando da festa? Cl pá, tá bom E... O que você está achando dessa festa? Isso sol maravilhoso, essa animação toda? Estou bom Está bom? Sim O que é que você está? Escobar Como é que está a carne aí? Quais são os procedimentos? Como é que está a carne aí? Não, não é a carne da carne. Não, é o seguinte, ó. Como é que está fazendo esse coração de galinha aí? Você não pode divulgar o segredo, hein? Não, não, isso é o segredo. Olha aqui a nossa confusão para o aniversário da Thaís. Aqui, diretamente da festa ao vivo, vamos perguntar a um dos participantes como ele está achando aí do ambiente. O que que tu acha do ambiente, hein? Ah, o ambiente familiar, o ambiente alegre, descontraído. Está tudo ótimo. E a morte do seu Tancredo não afeta em nada, hein? Ah, agora mesmo, vamos divulgar o novo boletim médico. Olha, fala aí. Apesar de a recérez estar começando, parece que está ficando uma coisa bem boa por aí. Alô, aqui estamos entrevistando o senhor Marcelo, um convidado da festa. Marcelo, o que tu está achando desse belo dia de festa que a Thaís completa mais um ano? Ah, estou achando muito bom e espero que seja uma grande festa. O que está achando esse fundo musical aí? Ah, muito bom! Ótimo! Porta! Alô, aqui na assessoria técnica do churrasco houve um pequeno problema e os açouguetes estão aqui meio atrapalhados. O que aconteceu aí? Ah, pegou fogo na caixa. Pegou fogo na caixa. Ah, como é que está aí a festa que está achando? Tá legal? Tá. Ah, como é que está vendo? Aqui vem chegando mais uma das nossas convidadas especiais. Manalaídes! Com licença, tudo bom? Estou da Rádio Visão, estou entrevistando o pessoal aí. Como é que está o negócio de emprego, o mercado de emprego, na tua opinião? Ah, olha, está horrível. Não, a gente não consegue emprego em lugar nenhum. Hoje já fui a cinco empresas. Ninguém oferece mais do que um salário mínimo. Realmente, olha, não dá... Não dá dano nem para sobreviver. O mercado está horrível. Qual seria a solução para isso? Olha, não sei. Acho que um governo melhor, né? Acho que dá em mais condições para o trabalhador. Não dá para a gente nem procurar emprego. Ok, Rádio Visão. Pô, porra, tem rango nessa casa aí, porra? Pô, meu filho, eu pensei... São três horas da manhã, você tem que ir fora senão eu não lhe acho onde tem casa. Mas, porra, estou chegando agora, estou com fome. Tá, meu filho, eu vou fazer um almoço para te ligarinho, tá? Ó, amelete. Pô, porra, não é só teu filho no coração? É, sim, eu tenho no coração. Tchau, tchau, tchau.